Ah, eu tô sentindo que eu vou encontrar um filho de uma puta nesse meu caminho hoje. Eu creio que ele vai me tirar do sério. Ele vai. Meu Deus, me ajuda, porque eu vou enfrentar uma boa hoje. Silmara! Pão do Miro? Quanto tempo? Pô, eu não acredito, é você. Eu quis ter um tapa na minha cara? Piranha sua avó. Tá ficando louca? Ficando louca? Bateu de novo, por quê? Biscate? Eu nem vou falar que tem a biscate agora. O que tá acontecendo? Calma, calma. O que tá acontecendo com você? O que tá acontecendo? Oh, meu Deus. Bem que falaram que Silmara estava com problemas psiquiátricos. Você está doente? Quem falou isso? Quem? Quem? Quem foi? É Silmara. O que tá acontecendo com você? Por que você tá agressiva assim? Nada. Não tá acontecendo nada. Tá louca? Por que que tá nervosa? Calma, calma, Silmara. Calma, calma. Por favor. Por que você tá tomando remédios? Não, não tô com a minha mulher. Silmara, você casou? Eu não casei ainda. E nem vai casar. Quem vai querer uma mulher louca? Do seu jeito? Fora. Por que que você tá me batendo que nem uma doida? Silmara, você vai acabar parando na psiquiatria. Você... Eu vi na psiquiatria? Silmara, você que é um dom? Você consegue ver alguma coisa? Ou ouvir alguma coisa? Eu não consigo ver, sim. O que que você vê? Eu vejo. Mas calma, calma. Silmara, por que tá acontecendo meu pensamento? Você consegue ver meu pensamento? Eu não consigo ver meu pensamento. Silmara, Silmara, você... Você é uma moça bonita, Silmara. Eu fiquei feliz em ver você. Eu só queria... Eu só queria ficar com você, Silmara. Eu tenho chance? Não sou. Você tá tão bonita. Silmara, para de me bater. Eu queria se bater. A gente pode fazer amor. Fazer amor, Silmara. Eu tô fazendo também. Eu, Silmara. Esses 10 anos eu não vou me envolver em ninguém. Você... Você, pelo jeito... Você, pelo jeito, também tá fodida. Tá fodida. Ainda por cima. A pessoa tá meio louca, parece. Silmara, eu posso ajudar você. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Vou te ajudar, Silmara. Eu prometo. Silmara, o que tá acontecendo com você? Por que que você tá assim? Não sei. Por que que você tá me batendo que nem uma louca? Por que eu vim pra você? Ora! Silmara, eu... Eu sempre gostei de você. Eu devia ter pedido a sua mão em casamento há 10 anos atrás. Eu vou. Eu vou cuidar de você. Eu prometo. Eu prometo. Eu vou cuidar de você. Eu preciso cuidar de você, Silmara. Desça. Desça. Você não tá muito bem, Silmara. Por que que você é assim? Fala pra mim. Por que que você está vindo dessa forma? Para! Por que que você me bate? Eu... Eu só tenho amor pra te dar. Eu... Eu... Eu quero cuidar de você. Prometo que eu vou fazer você feliz. Eu vou te dar um filho. Você quer ter um filho? Ele vai ter olhos azuis igual a você. Você é bonito, mas o seu filhinho. Deixa eu cuidar de você, Silmara. Deixa. Deixa eu cuidar de você. Será? Que que é isso? Que que é isso? Você tá muito agressiva. Você precisa... Você precisa... Você precisa amar. Você precisa de alguém que te ame, que te cuide. Que faça amor com você. Amorzinho gostoso. A Silmara. Eu vou pedir sua mãe em gastamento. A sua mãe tá viva ainda? Aquela velha porca? Tá viva? Tá sim. Eu vou pedir a tua mãe pra ela. Vamos a tua casa. Vamos, eu vou... Aproveitar essa chance. Eu quero... Eu quero a você. Vamos. Vamos, Silmara. Vamos. É. Ai, ai, ai. Silmara. Eu... Eu acho que você tem um dom, Silmara. Eu vou valorizar você. Eu vou proteger você. Eu não vou deixar ninguém machucar você, Silmara. Eu prometo. Eu prometo que eu vou cuidar de você. Do que você tem um dom, Silmara. Calma, calma, calma. O que é isso? Chega da progressividade, Silmara. Vamos. Vamos parar de nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ora! Vamos!